E aí gente, muita chuva aí com a Mãe de Mossoró, aqui o pessoal que tá viajando aqui de cá. Hoje é terça-feira, 30 de abril. Com a semana de Mossoró muita água caindo aí, ó. Ficamos já já na chuva. Apera aí. Interessante gente, que aqui a gente tá andando, é como se fosse depois da chuva, né? A chuva na frente e aí a gente tá atrás. A gente aqui não tá molhando o carro, mas o chão todo molhado, ó, bem saindo água aí, correndo água. A gente tá atrás da chuva, a chuva na frente e aí tem que ir atrás. É legal? Show. Aí gente, agora sim, ou a gente pegou ela ou ela pegou a gente, né? A chuva. Tá estalviando aqui, a água, a estalva. A gente reduziu a velocidade pra cá. Tá senta, tá senta. A visibilidade não é boa. Bom, tem um gaberete aí, de guarda aqui fora. A chuva, gente, aqui em Mossoró. É, mesmo chuva dá até a entrada ali, é, do cotô, até nosso herói aqui, ó, no água. Tchau, que entrou? Minha, 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 que entrou? Um bom. Ah, é isso aí nisso. E agora, a gente quer que ele passe... Ele passa... Ele morre! O u o o o e o u o o e o u o o e o o e o u o e... O u o... Né, não entende! Ele passa, ele passa! vai vai bora ta ai anda ai a chuva dessa ai tem a coisa essa ai foi toda ir pro rio ta em grosso a gente sentia não fica arrumado a pé aqui no nosso agulhado tava melhor